E em relação ao trauma de desenvolvimento, como é que ele acontece? Como é que ele se forma? Como é essa experiência para ele ocorrer? A gente pode dizer que relacionamento é nosso paraíso e nosso inferno. De novo, os dois lados da moeda. Nós somos nominados pelo vínculo, somos mamíferos. Mamíferos significa que mamamos, que dependemos de um outro para sobreviver, que dependemos de um outro para que possamos até mesmo completar nossa maturação, já que a gente nasce de forma tão prematura. Tem uma notícia que, às vezes, quando eu digo, as pessoas dizem como assim? Repita, por favor. A gente nasce somente 30% madura em nosso sistema nervoso central. Só 30%. Isso significa que existem teóricos teóricos que falam o motivo causal disso e teóricos que olham para o motivo teleológico disso, a função para que isso acontece, né? O motivo causal é explicado pela relação encéfalo-pélvica. O bebê humano, quando chega aos nove meses de idade, se ele não nascer, a relação entre o céfalo e a pélvida mãe, que se estreita quando ela fica sobre as duas patas, tornaria impossível que o bebê continuasse crescendo e sobrevivesse ele e a mãe. Então, essa é a relação causal. Mas a relação funcional, para que o bebê nasce tão prematuro, é de que grande parte das suas funções precisam do vínculo para serem gestadas. Portanto, é na placenta do vínculo que as grandes funções humanas, as grandes habilidades vão sendo gestadas, vão sendo desenvolvidas. Então, nisso a gente entende essa frase do paraíso e do inferno. Por quê? Se o bebê recebe um estímulo ótimo, se recebe... E o que é um estímulo ótimo? É basicamente um cuidador seguro que possa estar calmo o suficiente para ensinar ao bebê a fisiologia da calma. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas é basicamente uma fisiologia calma e segura que possa servir dessa placenta para que o bebê se desenvolva. Então, se o bebê tem um estímulo ótimo, ele vai ter o ambiente gestacional, nessa gestação externa, excelente para que ele possa desenvolver todas as suas habilidades e funções. Mas se ele não tem um estímulo adequado, as habilidades que vão trazer as principais dimensões de personalidade, que até pouco tempo se achavam que eram traços herdados, elas vão se desenvolver de uma maneira disfuncional. E o que são esses traços de personalidade ou traços de habilidades? Regulação emocional, controle de impulso, regulação fisiológica, principalmente sobre os altos níveis de tensão que Peter fala. Esses níveis de resposta de sobrevivência, respostas instintivas de sobrevivência, que são muito funcionais quando ligadas para um episódio. Mas não são funcionais se são ligadas cronicamente. Então, o bebê precisa aprender a ligar e desligar, ritmicamente, as respostas de defesa e as respostas de vínculo. E a gente vai saber, então, que um ser humano, não só o bebê, não é capaz de se vincular e de se defender ao mesmo tempo. Então, se o bebê está continuamente sob uma fisiologia de medo, uma fisiologia de estresse, e não consegue ter no cuidador o sistema nervoso seguro e calmo que desative a sua própria atividade fisiológica interna, ele vai ter medo e medo e medo. E esse medo vai estar gerando os estados inflamatórios que hoje a gente sabe estão na base de todos os transtornos mentais e de todos os transtornos psicossomáticos. De câncer à gripe, à covid, em sua base, temos os processos inflamatórios. Tchau, tchau, tchau.